para o início da sessão desta quarta-feira, que nós vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Sentemos-nos, por favor. Com número regimental, declaro aberta a 28ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no ano corrente de 2012. Como de hábito, passo a palavra ao Sr. Secretário, Dr. Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 45ª sessão ordinária, realizada em 1º de outubro de 2012, Presidente do Sr. Luiz Soares Bito, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Guilherme Alcântara. Pregoado o seguinte processo, ação penal. Consulto, Sr. Ministro, quanto ao teor da ata da última sessão anterior. Ata agora lida. Não há objeção, declaro aprovada. A assessoria de cerimonial nos comunica a presença no plenário de sua senhoria, o professor Dr. Maurício Oliviero, catedrático de Direito Comparado da Universidade de Perugia, Itália. Assim como a presença, igualmente prazerosa, igualmente honrosa, dos alunos do curso de Direito de Duas Instituições de Ensino Superior, o Centro Universitário de Brasília, Distrito Federal, a Faculdade de Direito de Franca, São Paulo. Sejam todos bem-vindos a esta nossa Casa de Justiça. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede geograficamente de Minas Gerais. Tem como relator, Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, como revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Autor é o Ministério Público Federal. São 38 réus já conhecidos, já nominados em sessões anteriores. Faço um retrospecto, necessariamente, um pouco alongado, necessariamente, da última sentada de julgamento. Prosseguindo no julgamento quanto ao item sexto da denúncia, o Tribunal provisoriamente registra que julgou procedente em parte a ação para Quanto ao réu Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria. Vencidos os senhores ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria. Vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, revisor e Marco Aurélio. Réu Pedro Henrique Neto. Do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo. Absolvê-lo por maioria. Vencidos os ministros Joaquim Barbosa, relator, Luiz Fux, Celso de Mello e o ministro-presidente. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria. Vencidos os senhores ministros, o revisor, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo também por maioria. Vencidos os senhores ministros, o revisor, o ministro Ricardo Lewandowski, portanto, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Quanto ao réu João Cláudio de Carvalho Genu, pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria. Vencidos os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria, vencido o ministro Dias Toffoli. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria. Vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, ministro-presor, portanto, Rosa Weber e Dias Toffoli. Quanto ao réu Enivaldo Quadrado, pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria. Vencidos os senhores ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Quanto ao réu Breno Fitchberg, do delito de formação de quadrilha, absolvê-lo por maioria. Vencidos os ministros Relator, Luiz Fux, Celso de Mello e o ministro-presidente. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os ministros Revisor, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Quanto ao réu Valdemar Costa Neto, pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria. Vencidos os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Quanto ao réu Jacinto de Souza Lamas. Pelo crime de formação de quadrilha, condená-lo por maioria. Vencidos os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencido o seu excelência, o ministro Marco Aurélio. Quanto ao réu Antônio de Pádua de Souza Lamas. Delitos de formação de quadrilha e de lavagem de dinheiro. A corte decidiu pela absolvição. Absolvição unânime. Com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. De referência ao réu Carlos Alberto Rodrigues Pinto. Pelo crime de corrupção passiva, condenação por unanimidade. Pelo crime de lavagem de dinheiro. Condená-lo por maioria, vencidos os ministros Revisor, Rosa Weber e Marco Aurélio. Quanto ao réu Roberto Jefferson Monteiro Francisco. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria, vencidos os ministros. O Revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. E Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Quanto ao réu Romeu Ferreira Queiroz. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade. Pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria. Vencidos, Suas Excelências, os ministros Revisor. No caso, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Quanto ao réu Emerson Eloy Palmieri. Pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por maioria. Vencidos, Suas Excelências, os ministros Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurélio. E pelo crime de lavagem de dinheiro, condená-lo por maioria. Vencidos, os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Revisor, Dias Toffoli e Marco Aurélio. Quanto ao réu José Rodrigues Borba, pelo crime de corrupção passiva, condená-lo por unanimidade. E quanto ao crime de lavagem de dinheiro, após os votos dos ministros relator Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Melho e o ministro-presidente, julgando procedente a ação. E os votos dos senhores ministros Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmem Lúcia, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Pela improcedência, ou seja, julgando a lavagem improcedente, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Ayres Brito, plenário, 1 de 10 de 2012. Senhor ministro relator Joaquim Barbosa, concedo a palavra a vossa excelência para a continuidade do seu voto. Vamos tratar, começamos a tratar hoje de um sub-item do item 6, que é o sub-item relativo à corrupção ativa. Pagamentos a parlamentares para a composição da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. A denúncia imputou a prática de crimes de corrupção ativa aos réus José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rolebar, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos, Geisa Dias e, em um caso, caso único, a Anderson Adalto, relativamente ao ex-deputado federal Romeu Queiroz, do PTB. Em relação ao acusado José Genuíno, este plenário somente autorizou o início da ação penal em relação aos crimes de corrupção ativa imputados nos itens 6.1, letra A, e 6.3, letra A, envolvendo, no primeiro, os parlamentares Pedro Corrêa, Pedro Henrique e José Janene, e, no segundo, o parlamentar José Roberto Jefferson. Também em relação ao acusado Rogério Tolentino, esta Corte somente autorizou parcialmente a instalação da ação penal, neste caso, pelo crime de corrupção ativa que lhe foi imputado no item, diria, sub-item 6.1, letra A, envolvendo os parlamentares do Partido Progressista, antes mencionados. Quanto aos demais, o Supremo Tribunal Federal autorizou o início da ação penal, tal como requerido pelo Procurador-Geral da República, ou seja, pela prática de todos os crimes de corrupção ativa narrados no item 6 da denúncia. A peça inicial desta ação penal salientou que o acusado Roberto Jefferson, aspas, com o conhecimento de quem vendia apoio político à organização delitiva, hora denunciada, descreveu detalhes do funcionamento do esquema de compra de apoio político que ficaram comprovados nos autos, veja, páginas 7 a 10 da denúncia, volume 27. Afirmou o Procurador-Geral da República, destacando esse depoimento, que o crime, aspas, era dirigido e operacionalizado, entre outros, pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, José de Seu, pelo ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúvio Soares, e por um empresário do ramo de publicidade de Minas Gerais, até então desconhecido do grande público, chamado Marcos Valério, ao qual incumbia a distribuição do dinheiro, fecha aspas. A partir da inicial acusatória, tem-se que, para a prática dos crimes de corrupção ativa, formou-se um grande concurso de pessoas, descrito como uma quadrilha cuja existência ou não será analisada ao final do julgamento. E este grupo estaria aí hierarquicamente divididos nos seguintes escalões. Primeiro, o acusado José de Seu, então ministro da Casa Civil da Presidência da República e responsável pela articulação política e composição da base aliada do governo na Câmara dos Deputados, que teria sido o organizador e mandante dos crimes de corrupção ativa. O Procurador-Geral da República, assim, descreveu as funções do acusado, José de Seu, no grupo criminoso organizado pela prática dos crimes narrados na denúncia. Aspas. É certo que José de Seu, então ocupante da importante chefia da Casa Civil, em razão da força política e administrativa de que era detentor, competindo-lhe a decisão final sobre a indicação de cargos e funções estratégicas na administração pública federal, foi o principal articulador dessa engrenagem, garantindo-lhe a habitualidade e o sucesso. José de Seu reunia-se com o principal operador do esquema, Marcos Valério, para tratar dos repasses de dinheiro e acordos políticos, ou, quando não se encontrava presente, era previamente consultado por José Genuíno, Belúvio Soares ou Silvio Pereira, sobre as deliberações estabelecidas nesses encontros. Merece destaque, continua a denúncia, merece destaque para o completo entendimento de todos os mecanismos de funcionamento do esquema, a relevância do papel desempenhado por José de Seu no governo federal. De fato, conforme foi sistematicamente noticiado pela imprensa após o início do governo atual, José de Seu, inegavelmente, era a segunda pessoa mais poderosa do Estado brasileiro, estando abaixo apenas do presidente da República. Assim, a atuação voluntária e consciente do ex-ministro José de Seu no esquema garantiu às instituições financeiras, empresas privadas e terceiros envolvidos que nada lhes aconteceria, como de fato não aconteceu até a eclosão do escândalo, e também que seriam beneficiados pelo governo federal em assuntos de seu interesse econômico, como de fato ocorreu. Fecha aspas. O segundo escalão, nível hierárquico, seria o composto pelos réus Marcos Valério e Delúvio Soares, que seriam os executores diretos das ordens do acusado José de Seu, responsabilizando-se esses réus pelos contatos com os parlamentares e pela operacionalização dos pagamentos. A acusação, assim, descreveu o papel destes réus na divisão de tarefas estabelecida pelo grupo. Aspas. Delúvio Soares, por sua vez, era o principal elo com as demais ramificações operacionais da quadrilha, Marcos Valério e Rural, repassando as decisões adotadas pelo núcleo central. Tudo sob as ordens do denunciado José de Seu, que tinha o domínio funcional de todos os crimes perpetrados, caracterizando-se, em arremate, como o chefe do organograma delituoso. Segundo informado por Marcos Valério e confirmado por Delúvio Soares, o dinheiro utilizado nas operações de lavagem descritas nessa denúncia teve como uma das suas fontes as seguintes operações estabelecidas entre o núcleo financeiro publicitário e o núcleo político partidário. E lá descreve aquelas somas que nós já... que já é do conhecimento de todos nós. Começa com R$ 12 milhões, de 25 de fevereiro de 2003, em nome da SMPIB, e se encerra com o montante de R$ 9.975.400, que foi contraído pela empresa Grafite, de Marcos Valério. Delúvio Soares, continua a descrição do Procurador-Geral, tinha a função de operacionalizar, juntamente com Marcos Valério, o esquema de repasse de dinheiro em nome do Partido dos Trabalhadores, uma vez que era o tesoureiro do Partido, atividade pelo mesmo nominada como Secretário de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores. Fecho as aspas. No terceiro escalão, encontra-se o acusado José Genuíno, que ocuparia a função de negociação de valores com alguns parlamentares, além de ter assinado empréstimos simulados, em nome do Partido dos Trabalhadores, empréstimos esses que não seriam pagos, junto ao Banco Rural e ao Banco BMG, tendo por avalista o Correio Marcos Valério. A denúncia quanto a este réu diz o seguinte, aspas, José Genuíno, como presidente do Partido dos Trabalhadores, participou dos encontros e reuniões com os dirigentes dos demais partidos envolvidos, onde ficou estabelecido o esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político. José Genuíno e Delúvio Soares apareceram formalmente na simulação de empréstimos de vultosas quantias pelo núcleo de Marcos Valério ou pelo próprio PT, junto aos bancos Rural e BMG, comprometendo-se como avalistas dessas negociações. Apesar de possuírem um ínfimo patrimônio declarado ao órgão fiscal, apresentaram garantia pessoal dos vultosos valores repassados por Marcos Valério, sócios e empresas ao PT, originários de suas contas nos bancos Rural e BMG. Fecha aspas. Quarto nível, os acusados Cristiano Paz, Ramon Roleba e Rogério Tolentino, responsáveis pelos repasses de dinheiros aos destinatários finais, por meio de suas empresas, que receberam os recursos oriundos de empréstimos fraudulentos, fornecidos pelo Banco Rural e pelo Banco BMG, já anteriormente mencionados. Quinto, a acusada Simone Vasconcelos, executora matéria e áudio da maior parte dos pagamentos feitos. Há outro nível, a acusada Geisa Dias, que informava os nomes dos beneficiários aos funcionários do Banco Rural para viabilizar os pagamentos em espécie. A denúncia salientou que, aspas, o esquema criminoso em tela consistia na transferência periódica de vultosas quantias das contas titularizadas pelo denunciado Marcos Valério e por seus sócios Ramon, Cristiano e Rogério, e principalmente pelas empresas DNA Propaganda e SMPIB Comunicação, para parlamentares, diretamente ou por interpostas pessoas, e pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo tesoureiro do PT, Belúbio Soares. Fechadas. Ainda de acordo com a inicial recebida por este Supremo Tribunal Federal, para viabilizar os repassos de dinheiro a parlamentares, os acusados dos chamados núcleos político e publicitário assinaram empréstimos junto a instituições financeiras, destacadamente o Banco Rural, que foram utilizados como fonte dos recursos distribuídos pelo Partido dos Trabalhadores a parlamentares. Segundo, vem a denúncia e descreve como se deu essa distribuição, dar valores, etc. Digo eu, assim, cabe analisar quem foram os responsáveis pelos pagamentos que contemplaram parlamentares federais em troca do apoio ao governo federal. Passo a examinar os fatos e as provas relativas a essas acusações. Como se viu, Sr. Presidente, houve efetivamente distribuição de milhões de reais a parlamentares que compuseram a base aliada do governo. Distribuição essa, executada mais direta e pessoalmente, por Delúvio Soares, Marcos Valério e Simone Vasconcelos, como nós vimos nos últimos, nas últimas sessões de julgamento. Nesse sentido, eu cito, por exemplo, o depoimento do acusado Delúvio Soares, que confessou em seu interrogatório judicial, ter determinado a Marcos Valério o repasse de, aspas, uns 8 milhões de reais, fecha aspas, para o Partido Progressista. Ele confessou ter dado esta ordem a Marcos Valério. Em torno de 4 milhões de reais para o PTB, aspas, para o PMDB, na casa de 2 milhões de reais, que é o caso do José Borba, né? E, por fim, o PL, aspas, entre 10 e 12 milhões de reais. Fecham aspas, fecham-se as aspas. No período, o responsável pela articulação da base aliada era o acusado José de Seu. Com ele se reuniam rotineiramente os líderes parlamentares que receberam esse dinheiro em espécie do Partido dos Trabalhadores. O papel do acusado José de Seu na condução dos rumos das votações pela base aliada é mais do que conhecido e foi objeto do noticiário nacional. Apesar da tentativa do réu de transferir a responsabilidade exclusiva dessas negociações aos ministros das pastas envolvidas, é fato público e notório que foi o senhor José de Seu o principal articulador político e se ocupou dessa função de modo intenso. Apesar da evidente relação de José de Seu com os correus que distribuíam e que recebiam recursos em espécie, a defesa de José de Seu afirma que ele nunca teve qualquer participação em questões financeiras do Partido dos Trabalhadores. Alegou, inclusive, que a aspas José de Seu se afastou de todas as questões relacionadas ao Partido dos Trabalhadores para assumir as funções de ministro-chefe da Casa Civil. fecha aspas e cita depoimentos de testemunhas e complementando o seguinte que aspas José de Seu após se tornar ministro somente compareceu em algumas reuniões do diretório como convidado e para prestar esclarecimentos de política de governo a exemplo de outros ministros. fecha aspas Daí, porque José de Seu segundo a defesa não exercia qualquer ascendência sobre os réus Deluque Soares e José Genuíneo. Também afirmou a defesa que José de Seu aspas mesmo quando exercia a presidência do Partido não administrava as questões financeiras. fecha aspas Digo eu tudo isso poderia gerar dúvida ao órgão julgador mas o conjunto probatório produzido nessa ação penal não permite que se acolham esses argumentos. A essa altura do julgamento já se sabe que a distribuição de dinheiro só foi possível porque Marcos Valério e os seus sócios firmaram empréstimos simulados fraudulentos concebidos para não serem pagos cujo numerário serviu de aparência lícita para dar aos vultosos pagamentos a parlamentares que se verificaram no item anterior ou seja no item 4. O acusado Deluque Soares confessou que o dinheiro foi distribuído sob a sua orientação a parlamentares da base aliada a partir de empréstimos firmados por empresas de Marcos Valério Cristiano Ramon e Rogério Talentino junto ao Banco Rural e ao Banco BMG. Marcos Valério por seu turno afirmou que o Partido dos Trabalhadores não pagou aspas nenhum centavo fecha aspas prossegue a dívida da SMPIB com o Banco Rural é de 37 milhões e 33 mil e com o BMG de 4 milhões 970 960 mil 729 reais da empresa Grafite com o Banco Rural é de 76 mil 76 milhões perdão 750 mil 712 reais e com o BMG de 21 milhões 559 mil 804 reais da empresa Rogério Lanza Tolentino com o BMG da empresa Rogério Lanza Tolentino com o BMG é de 13 milhões 382 mil reais porque não quitados no vencimento tais empréstimos foram sendo renovados não gerando créditos novos até hoje o PT não pagou nenhum centavo dos valores que lhes foram repassados palavras de Marcos Valério digo eu os empréstimos que viabilizaram essa continuada distribuição de recursos com grave poder de interferir nas atividades do poder legislativo foram firmados pelas empresas SMP e B Grafite Rogério Lanza Tolentino junto ao Rural e BMG com o objetivo de que o numerário fosse repassado às pessoas indicadas por Delupi é o que reconheceram os acusados Delupi Soares Marcos Valério e Cristiano Paz e Ramon Rolebar em vários depoimentos que cito a página 10 do meu voto que será anteriormente distribuído Ramon Rolebar por exemplo afirmou que aspas Marcos Valério apresentou aos demais sócios a solicitação de empréstimo feita por Delupi Soares e também disponibilidade dos bancos em realizar os empréstimos fecha aspas disse que aspas a cúpula do partido dos trabalhadores estava ciente de tais empréstimos folhas 5933 volume 29 a questão é que embora o dinheiro tenha sido repassado às pessoas indicadas pelo tesoureiro do partido dos trabalhadores alegadamente para ajudar no pagamento de dívidas de campanha do próprio partido e de partidos da base aliada não foi o presidente do partido dos trabalhadores José Genuíno quem se reuniu com a diretoria do banco rural e do banco BMG para essa finalidade foi o acusado José de Seu quem se reuniu algumas vezes com os presidentes dessas duas instituições financeiras antes da tomada dos empréstimos por Marcos Valério e seus sócios para repasse às pessoas indicadas por Delupi o depoimento prestado por Renilda Maria Santiago Fernandes esposa de Marcos Valério perante a CPMI dos Correios permitiu a descoberta dessas reuniões dessas reuniões do acusado José de Seu com as instituições financeiras que tiveram um papel central no fornecimento formal dos recursos utilizados no esquema criminoso a senhora Renilda Maria de Souza afirmou que Marcos Valério aspas me falou que houve uma reunião da direção do banco rural em Belo Horizonte no hotel Ouro Minas com o então ministro José de Seu para resolver sobre o pagamento desses financiamentos feitos no banco rural e que houve uma reunião em Brasília da direção do BMG para acertar o pagamento das contas fecha aspas a esposa a própria esposa do Marcos Valério aqui senhor presidente dá conta de duas reuniões capitais do José do acusado José de Seu com a direção das duas instituições financeiras que forneceram os tais empréstimos que nós já julgamos fraudulentos mais do que isso descobriu-se que participaram dessas e de outras reuniões de José de Seu com as diretorias do Rural e do Banco BMG exatamente os acusados Marcos Valério e Delubio Soares nesse sentido o senhor Ricardo Guimarães então presidente do BMG afirmou que manteve reunião com o então ministro José de Seu acompanhado dos acusados Marcos Valério e Delubio Soares e disse que quem marcou a reunião com José de Seu foi o acusado Marcos Valério diz ele aspas senhor presidente da CPMI Gustavo Fruet a primeira pergunta e eu queria perguntar desta coincidência no dia 20 de fevereiro de 2003 houve uma reunião da diretoria do BMG com o ministro chefe da casa civil José de Seu Guimarães sim presidente Gustavo Fruet e o Marcos Valério e o Delubio acompanharam essa audiência Ricardo Guimarães sim os dois o presidente Gustavo Fruet e quem marcou a audiência na casa civil Ricardo Guimarães Marcos Valério fecha aspas o senhor Delubio Soares confirmou ter participado das reuniões de José de Seu com as diretorias dos bancos envolvidos nos repasses que respasses de dinheiro que foram feitos aos parlamentares eis o que Delubio Soares afirmou no seu interrogatório judicial sobre essa questão a juíza o senhor chegou a participar de audiências na casa civil com o ministro José de Seu e as diretorias do Banco Rural e do Banco BMG depoente eu já participei de reuniões excênticas eu participei uma vez de uma reunião com o José Augusto Dumont acho que a Cátia presidente do Banco Rural que foi uma audiência intermediada solicitada pelo Marcos Valério eu vou explicar essa questão o governador do estado de Goiás nesse período tinha uma relação muito grande com o governador do estado que era o Marconi Perillo ele tinha solicitado que convidasse o José de Seu para a inauguração de uma fábrica da não é a Cátia não é o doutor do BMG Cátia é outra história que eu já conto para a senhora as duas audiências que eu tive eu fui lá na audiência com o doutor Flávio ou doutor Ricardo dono do Banco BMG um dos dois convidaram o José de Seu fizemos uma comitiva uma reunião que eu tive com o José de Seu na Casa Civil participei de uma reunião com o José de Seu na Casa Civil junto com a Cátia e o José Augusto José Augusto Dumont porque eles tinham interesse em uma solução do Banco Mercantil de Pernambuco e quando o José de Seu era deputado ainda não tinha virado ministro nós fomos procurados pelo doutor o pai da Cátia doutor Sabino era vivo ainda apresentou um projeto que ele tinha muito interesse para o governo tomar uma solução se governo nós tínhamos ganhado a eleição ou seja essa reunião foi antes um pouco após a eleição presidencial em 2002 prossegue é uma mina de nióbio como eu estava na reunião que ele apresentou esse problema no gabinete do deputado José de Seu ele depois me convidou para ir nessa reunião tratar desse assunto também e eu fui na reunião fecha aspas é relevante notar senhor presidente que essa confissão só foi feita tardiamente por Delugue Soares no princípio o acusado negava qualquer envolvimento de José de Seu com o réu Marcos Valério tanto é que sustentou no primeiro depoimento que prestou nesses autos em 8 de julho de 2005 que aspas pode afirmar nunca ter participado de encontros agendados entre Marcos Valério e o deputado federal José de Seu esse foi o primeiro depoimento dele legava qualquer encontro mas já mais tarde ele acaba por confessar na verdade digo eu o ex-tesoureiro do partido dos trabalhadores só admitiu a sua participação em vários encontros agendados entre Marcos Valério e José de Seu depois de declarações de partícipes como o senhor Ricardo Guimarães e a senhora Kátia Rabelo e claro depois da declaração da esposa de Marcos Valério que se deu no final de julho de 2005 vale acrescentar que em depoimento prestado nestes autos o senhor Ricardo Guimarães então presidente do Banco PMG afirmou que aspas não sabia por quais motivos Delubio Soares também havido sido convidado para aquela audiência com o ministro José de Seu audiência no Palácio do Planalto não na Câmara dos Deputados o acusado José de Seu também admitiu em depoimento prestado em 21 de outubro de 2005 que Marcos Valério esteve presente entre outras nas reuniões que manteve com as diretorias do Banco Rural e do Banco BMG já na Casa Civil da Presidência da República nessa primeira vez que admitiu as reuniões com Valério o acusado não mencionou a reunião com o BMG vindo a reconhecer o fato somente em juízo por seu turno tanto o presidente do Banco BMG quanto a presidente do Banco Rural afirmaram que foi o acusado Marcos Valério quem os procurou para oferecer encontros com o senhor José de Seu nesse sentido o senhor Ricardo Guimarães afirmou o seguinte aspas que Marcos Valério ao tomar conhecimento da inauguração da fábrica da Bras Frigo em Lusiana Goiás se ofereceu ao declarante para promover o encontro com o ministro José de Seu esse é o depoimento prestado à Polícia Federal no início das investigações a senhora Cátia Rabelo em depoimento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar afirmou que Marcos Valério intermediou o seu primeiro encontro com o então ministro José de Seu na Casa Civil e também um jantar no Hotel Ouro Minas dizendo o seguinte aspas o Marcos Valério que entrou em contato com alguém do Banco não me lembro exatamente com quem não foi diretamente comigo e disse que haveria essa possibilidade se eu estaria interessada eu disse que eu estaria interessada que eu estaria à disposição a peça 81 volume 1 as datas dessas reuniões contribuem para situá-las no período exato da formalização dos empréstimos fraudulentos e dos pagamentos a parlamentares com efeito o encontro de José de Seu com o presidente do BMG acompanhado de Valério e Delúvio Soares ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003 conforme afirmou o senhor Ricardo Guimarães presidente do banco apenas quatro dias depois quatro dias depois senhor presidente foi disponibilizado na conta da SMPIB a soma de 12 milhões de reais esse montante foi usado de acordo com o próprio representante da SMPIB Marcos Valério na distribuição de recursos para pessoas indicadas por Delúvio Soares eis o que disse o empresário folhas 1210 1215 volume 5 aspas em fevereiro de 2003 o declarante fez o primeiro empréstimo junto ao banco BMG em nome da SMPIB comunicação no valor de 12 milhões de reais tendo esse dinheiro sido utilizado para pagamento de fornecedores do PT e na transferência em moeda corrente para terceiros todos indicados pelo próprio Delúvio fecha aspas como afirmou Delúvio Soares a CPMI dos Correios o dinheiro foi distribuído para parlamentares da base aliada assim Delúvio Soares e Valério uniram-se e uniram-se para distribuir grande parte do dinheiro a parlamentares que mantinham reuniões com o acusado José de Seu na Casa Civil portanto reveste-se de relevância o aspecto temporal que bem situa o encontro dos Correios José de Seu Delúvio Soares e Marcos Valério com o presidente do Banco BMG realizado às vésperas da concessão de um dos empréstimos que permitiram os pagamentos em espécie a parlamentares a mesma relevância do aspecto temporal ocorre com as reuniões de José de Seu com os máximos representantes do Banco Rural mais uma vez acompanhado de Marcos Valério e Delúvio Soares é bom lembrar que nenhum desses personagens ocupava qualquer função governamental a primeira reunião mantida por Disseu com o senhor Sabino Rabelo fundador do Banco Rural ocorreu logo depois da vitória do PT nas eleições presidenciais de 2002 mais uma vez os acusados Valério e Delúvio estiveram presentes a senhora a senhora Kátia Rabelo afirmou a CPMI o seguinte eu aspas eu imagino que foi Marcos Valério que intermediou esse encontro fecham-se as aspas o encontro foi realizado no gabinete do então deputado federal José de Seu na Câmara dos Deputados a reunião seguinte do principal acusado com o senhor Sabino Rabelo ocorreu já em 2003 quando o José de Seu já se encontrava no exercício da função de ministro chefe da Casa Civil estiveram presentes os senhores José Augusto Dumont então vice-presidente do Banco Rural e já condenado por ele já condenado já faleceu né e também os senhores Delúvio Soares Marcos Valério e o senhor Cristiano Paz sócio de Marcos Valério reunião de ocorrida em janeiro de 2003 eis o que afirmou Cristiano Paz sobre essa reunião aspas esteve como então ministro José de Seu em duas ocasiões uma na inauguração de uma fábrica de elatados do grupo BMG na cidade de Luziana em Goiás e outra acompanhada do falecido doutor Sabino Rabelo fundador do Banco Rural em visita ao citado ministro quando foi expor um projeto de exploração de minério nióbio em uma propriedade do doutor Sabino na Amazônia que nas duas ocasiões Marcos Valério estava presente fechaço Ressalte-se também que o senhor José Augusto Dumont vice-presidente do Banco Rural à época foi um dos responsáveis pela concessão formal entre aspas de alguns dos empréstimos comprovadamente fraudulentos analisados no capítulo 5 desse julgamento e firmados entre esses empréstimos fraudulentos firmados entre o Banco Rural e as empresas de Marcos Valério Cristiano e Ramon Rolebar para repasse às pessoas indicadas por Delubio Soares a senhora Cátia Rabelo salientou que esse encontro do seu pai do senhor José Augusto Dumont com o então ministro-chefe da Casa Civil ocorreu no primeiro semestre de 2003 no dia 26 de maio de 2003 como nós já vimos no julgamento do capítulo 5 o Banco Rural simulou o empréstimo no valor de 19 milhões de reais em favor da empresa SMPIB também nesse caso o numerário foi distribuído por Marcos Valério e seus sócios às pessoas indicadas por Delubio Soares especialmente deputados federais acusada da Cátia Rabelo prestou informações sobre essa reunião do seu pai com José de Seu e sobre o agendamento por Marcos Valério de outra reunião com o ex-ministro da qual a própria acusada Cátia Rabelo participou disse ela o seguinte aspas que desconhece que desconhece detalhes desse encontro mas pode afirmar ter ocorrido no primeiro semestre de 2003 que não sabe precisar se Marcos Valério tinha conhecimento do assunto a ser tratado por seu pai no encontro com o ministro José de Seu mas pode afirmar que esse encontro foi intermediado por aquele mais uma vez o encontro era marcado por Marcos Valério que as duas outras interlocuções intermediadas por Marcos Valério perante o governo federal diziam respeito às discussões envolvendo a suspensão do banco mercantil de Pernambuco suspensão da da liquidação do banco mercantil de Pernambuco que Marcos Valério intermediou dois encontros entre a declarante e o ministro-chefe da Casa Civil José de Seu que não houve qualquer oportunidade para encontros com o presidente do Banco Central que deveria é claro ser a autoridade a ser contactada não é para levantamento desta liquidação que Marcos Valério afirmava que poderia conseguir um encontro com a Casa Civil na pessoa de José de Seu que Marcos Valério dizia que era muito ligado ao Delugo Soares e por isso tinha facilidade em conseguir promover encontros com o ministro José de Seu que Marcos Valério afirmou que era ligado a Delugo Soares pois havia disponibilizado os recursos financeiros para o PT através dos empréstimos obtidos no Banco Rural que foi Marcos Valério que se ofereceu para intermediar um encontro entre a declarante e José Augusto Dumont com o ministro chefe da Casa Civil José de Seu com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Banco Mercantil de Pernambuco que desde o primeiro encontro intermediado por Marcos Valério entre seu pai e o ministro José de Seu a declarante já tinha conhecimento de que Marcos Valério possuía contatos no governo federal que Marcos Valério afirmou que conseguiria uma agenda com José de Seu tendo questionado a declarante se este encontro seria do interesse do Banco Rural que realmente era interessante conversar com José de Seu para tratar da solução do assunto Banco Mercantil que desta forma foi agendado um encontro na Casa Civil em 6 de agosto de 2003 este depoimento esse já é um outro depoimento prestado perante a Polícia Federal que se encontra as folhas 4.368 e foi confirmado em juízo se encontra as folhas 16.326 a 16.327 Os dados já lidos anteriormente demonstram que esses contatos de Marcos Valério no governo federal davam-se exatamente com o réu José de Seu depois dos encontros de Seu com o Sabino Rabelo o ex-ministro encontrou-se ainda em 2003 com o presidente do Banco Rural acusada Cátia Rabelo em 6 de agosto daquele ano logo depois da reunião de José de Seu com a senhora Cátia Rabelo que então já era presidente do Banco Rural em razão da morte do seu pai talvez e com José Augusto Dumont vice-presidente do Banco Rural na presença de Marcos Valério e Delúio Soares que já então já vinham nesta época agosto de 2003 já vinham distribuindo dinheiro aos parlamentares da base aliada o Banco Rural firmou mais um empréstimo fraudulento depois desse encontro relatado por mim com a empresa mais um empréstimo fraudulento com a empresa ligada a Marcos Valério Cristiano e Ramon este empréstimo é datado de 12 de dezembro de 2003 no valor de 10 milhões de reais ou seja os acusados Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolembar que já eram devedores por meio da SMPIB de um empréstimo firmado apenas 4 meses antes no valor de quase 20 milhões de reais e também de um outro empréstimo junto ao BMG no valor de 12 milhões de reais firmado apenas 7 meses antes em fevereiro de 2003 foram contemplados apesar da ausência de quitação com mais um empréstimo comprovadamente fraudulento esse empréstimo também possibilitou a distribuição de dinheiro a parlamentares como nós já vimos note-se que no rescaldo desse novo empréstimo entre aspas formalizado pelo Banco Rural em proveito da empresa de Marcos Valério houve grande distribuição de recursos a parlamentares da base aliada que votaram no sentido da aprovação das emendas constitucionais já mencionadas o dinheiro foi distribuído em espécie na agência do Banco Rural em Brasília onde a senhora Simone Vasconcelos dispunha de uma sala reservada para entrega do numerário aos parlamentares e os seus intermediários como já vimos anteriormente a meu sentir essa cronologia também também evidencia ter havido promessa de vantagem aos líderes parlamentares que na sequência receberam os vultosos repasses repita-se que o segundo turno da votação da reforma da Previdência ocorreu em 27 de agosto de 2003 quando os líderes parlamentares e deputados federais envolvidos no esquema orientaram as suas bancadas a votar favoravelmente a mencionada reforma como eu já tentei demonstrar também no item anterior cite-se ainda a reforma da tributária acho que isso não tem cite-se ainda a reforma tributária a votação da reforma tributária votada e aprovada no dia 24 de setembro de 2003 na Câmara dos Deputados logo depois do empréstimo fraudulento firmado por Marcos Valério e os seus sócios com o Banco Rural recebido o numerário no dia 12 de setembro de 2003 os acusados distribuíram a intermediários dos parlamentares que eram orientados nas suas votações pelo pelo acusado José Diceu a distribuição de dinheiro a esses parlamentares foi prolongada com pontos de concentração na semana que antecedeu e na semana que sucedeu a votação com pagamentos concentrados nos dias 16 de setembro 17 de setembro 18 de setembro 19 de setembro 23 de setembro 24 de setembro 25 de setembro 29 de setembro 7 e 8 de outubro de 2003 como se percebe as reuniões de José Diceu acompanhados de Marcos Valério e Delurgo Soares com as diretorias do Banco Rural e do Banho MG inserem-se num contexto fático probatório que impede a aceitação de que essas reuniões seriam tratados apenas e tão somente da propalada Lavra de Nióbio e da liquidação do Banco Mercantil de Pernambuco aliás quanto ao alegado tema referente a exploração de Nióbio a reforçar a superficialidade da alegação eu destaco que até mesmo a testemunha arrolada pela defesa da senhora Cátia Rabino o senhor Plauto Gouveia que era autodirigente do Banco Rural mais de 20 anos de casa afirmou o seguinte aspas que nunca ouviu falar sobre uma mina de Nióbio referentemente ao ex-presidente do Banco Rural Sabino Rabino folhas 21.267 não é portanto seu presidente verossímil a alegação das defesas pois nem mesmo o Plauto Gouveia pessoa da inteira confiança dos dirigentes do Banco Rural que atualmente é o vice-presidente da instituição conhecia o assunto essa testemunha rolada pela defesa esteve inclusive presente a uma das reuniões de Cátia Rabino com o José de Seu o já mencionado jantar do hotel Ouro Minas de acordo com a senhora Cátia Rabino este novo encontro com o chefe da Casa Civil ocorreu em agosto de 2004 e mais uma vez foi oferecido por Marcos Valério diz ela que em agosto de 2004 Marcos Valério informou a declarante que o ministro José de Seu estaria em Belo Horizonte em uma visita oficial tendo sugerido que o convidasse para um jantar que Marcos Valério afirmou que José de Seu aceitaria tal convite que de fato foi marcado um jantar no hotel Ouro Minas no dia 6 de agosto de 2004 do qual participaram a declarante o ministro José de Seu e o seu assessor dela Cátia Rabino Plauto que nesse jantar conversou em generalidades com o ministro José de Seu fez comentários da situação política e econômica do país bem como questões pessoais que no final deste jantar Plauto abordou José de Seu com o assunto referente ao banco mercantil quando o mesmo voltou a afirmar que estava estudando o caso fecha consta dos autos que dias antes desse jantar em 14 de julho de 2004 houve a concessão de mais um empréstimo do Banco Rural a SMPIB empréstimo esse que também foi empregado na distribuição de dinheiro vivo a parlamentares indicados por Delúdio Soares houve a renovação do empréstimo concedido pelo Rural a partir dos trabalhadores no montante de 3 milhões e também naquela mesma semana foi renovado o empréstimo da Grafite que havia sido formalizado um ano antes e que se encontrava sem quitação tudo isso nos termos do laudo 1854 de 2006 a própria Cátia Rabello disse que Marcos Valério afirmou que todos os recursos obtidos através dos empréstimos teriam sido repassados ao partido dos trabalhadores a então presidente do Banco Rural admitiu esse fato também em seu interrogatório judicial ao dizer que o real beneficiário dos empréstimos tomados por Marcos Valério junto ao Banco Rural seria o partido dos trabalhadores fecha aspas portanto senhor presidente esse tema sem dúvida era do interesse do partido dos trabalhadores e como já se viu no capítulo precedente também do governo pois os recursos obtidos através desses empréstimos permitiram que a SMPIB de Marcos Valério funcionasse como uma espécie de central de pagamentos aos parlamentares da base aliada nesse particular reveste-se de importância o depoimento da ex-esposa de Marcos Valério que eu já fiz alusão aqui perante a CPMI ela diz aspas é a única coisa que ele Marcos Valério me falou foi que o doutor na época ministro José de Seu sabia dos empréstimos e eu perguntei como ele sabia ele falou que houve uma reunião da direção do Banco Rural em Belo Horizonte no hotel Ouro Minas com o então ministro José de Seu para resolver sobre o pagamento desses financiamentos feitos no Banco Rural fecha aspas a peço 81 de fato faz bastante sentido que a senhora Cátia Rabelo tenha tratado deste tema com o acusado José de Seu nas reuniões que com ele manteve inclusive acompanhado de Valério e Delurgo Soares a análise dos capítulos precedentes permite perceber que a então presidente do Banco Rural e os seus correus do denominado núcleo financeiro em concurso com Marcos Valério e os seus sócios atuaram de modo que esses repasses de dinheiro em espécie com origem dissimulada nos empréstimos contraídos junto ao Rural e ao BMG contassem com o apoio de uma estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada aos parlamentares acusados esses deputados federais julgados no capítulo anterior beneficiaram-se do esquema organizado para o pagamento da vantagem indevida reintegrando o dinheiro com aparência ilícita na economia formal como se colheu de depoimento do acusado Delurgo Soares já citado o dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural e pelo Banco BMG mediante esses alegados empréstimos permanecia na conta da SMPIB de Valério mas era o acusado Delurgo Soares que indicava a Valério os nomes das pessoas a serem contempladas com os repasses com os respectivos montantes e as datas dos pagamentos assim os repasses de dinheiro eram feitos em nome do partido dos trabalhadores que com isso garantia o apoio dos deputados federais ao governo outros dados permitem perceber que José de Seu efetivamente comandou a atuação de Marcos Valério e Delurgo Soares eu creio que só estas os fatos já mostrados aqui derrubam de uma vez a tese da defesa a tese sustentada inicialmente de que José de Seu não tinha nenhuma relação com Marcos Valério acabo de mostrar aqui uma série de encontros que só vieram à tona posteriormente no curso da instrução por exemplo o então deputado federal José Borba ao qual os acusados Marcos Valério e Delurgo Soares afirmaram ter feito pagamentos em espécie no montante de 2 milhões e 100 mil reais Borba afirmou no seu interrogatório judicial o seguinte já se falava de Marcos Valério Marcos Valério influente no governo federal e tal no governo federal e tal aí eu identifiquei ele acho que no segundo semestre de 2003 folhas 15.752 do volume 73 José Borba também explicou que em razão dos comentários existentes na Câmara dos Deputados sobre o papel de Marcos Valério junto ao governo federal decidiu perguntar ao então chefe de gabinete do acusado José de Seu o senhor Marcelo Sereno aspas quem era Marcos Valério fechando fechou aspas obtendo como resposta aspas era um amigo e colaborador do governo federal fechou aspas folhas 3549 volume 6 ora digo eu o senhor José Borba procurou o chefe de gabinete de José de Seu pessoa da sua estrita confiança Marcelo Sereno para saber quem era Marcos Valério percebe-se portanto que Marcos Valério é conhecido por seu vínculo com a Casa Civil e consequentemente como então ministro chefe da Casa Civil José Borba afirmou ainda em seu interrogatório judicial que abordou o réu Marcos Valério para aspas buscar os espaços e eu frequentava quando possível a Casa Civil ao frequentar fica um pouco cansativo não é tão fácil os atendimentos enfim mas nós fomos recorrendo fechou as aspas José Borba na época dos recebimentos comandava a ala do PMDB que apoiava o governo na Câmara dos Deputados e na sequência do recebimento das vantagens indevidas veio a assumir a liderança do partido essa liderança aliás segundo o acusado José de Seu era muito contestada pelos deputados do PMDB pois segundo a ajuda de Seu aspas o PMDB não apoiava o governo neste momento oficialmente como partido só a ala o que ele quis dizer que só a ala principalmente a ala comandada por José Borba a reforçar que o acusado José de Seu se utilizou do serviço de Valério e Delúvio para controlar o apoio da base aliada extraio ainda outro trecho do depoimento de José Borba que explicou ter decidido procurar Marcos Valério para resolver problemas relacionados a cargos em comissão acreditando que o então publicitário poderia ajudar o declarante neste sentido Valério resolvia todos os problemas ou seja um parlamentar tem pendências políticas a resolver com o ministro chefe da casa civil da presidência da república e para tentar resolver essas pendências a quem ele recorre ao publicitário Marcos Valério prossegue José Borba afirmando que quando teve a oportunidade de conversar com o Marcos Valério aspas ele sempre se colocou falou aspas subsidiários olha o que precisar de mim estou pronto a atender junto aos junto aos pleitos junto ao governo vou deixar aspas isso é palavra de Marcos Valério para Borba indagado porque o Marcos Valério tinha tanta influência no governo federal José Borba disse que essa era a interrogação na época mas que era a voz corrente na casa entre os parlamentares entre os parlamentares e revelou aspas quando dos nossos encontros daí sim ficou claro que ele Marcos Valério tinha sim disposição de ajudar a formar a base do governo sabe-se que essa função qual seja a de formação da base aliada competia precisamente ao acusado José de Seu tudo isso demonstra que o senhor Borba líder da ala do PMDB que apoiava o governo na câmara percebeu essa proximidade do real Marcos Valério com o ministro chefe da casa civil ditando diante de todo esse contexto a alegação de sua defesa no sentido de que é absolutamente comum que um ministro receba representantes de instituições financeiras ou de empresas revela-se a meu ver ineficaz o problema não é o ministro receber diretorias de instituições financeiras do povo mas sim o contexto em que se deram essas reuniões e cito primeiro empréstimos de 55 milhões de reais formalizados exatamente junto a esses bancos cujas diretorias frequentavam o chefe da casa civil acompanhados de Marcos Valério que posteriormente veio a ser responsável pelo repasse do dinheiro originário desses empréstimos segundo presença no encontro do ex-chefe da casa civil com representantes de instituições financeiras de correus como Marcos Valério e Delúvio Soares que não exerciam qualquer função seja nos bancos envolvidos seja na casa civil que pudesse justificar a respectiva presença terceiro efetiva formalização dos empréstimos que abasteceram o esquema na sequência dessas reuniões bem como dos repasses operacionalizados por Valério e Delúvio aos parlamentares que se reuniam diretamente com o acusado José de Seu que era como todos sabendo o responsável pela formação e condução da base aliada por meio de reuniões com os líderes parlamentares os repasses de dinheiro assim realizados foram viabilizados por empréstimos fraudulentos firmados pelas empresas de Valério Cristiano Paz e Ramon e um dos casos e em um dos casos o caso do partido progressista do senhor Rogério Tolentino empréstimos feitos junto aos bancos rural e BMG o senhor Marcos Valério embora sem admitir a sua participação nas reuniões do acusado José de Seu com os representantes do rural e do BMG afirmou que José de Seu sabia desses empréstimos firmados em nome das empresas SMPIB e Grafite e que o ex-ministro tratou desse tema nas reuniões que manteve com Cátia Rabelo e confiou Ricardo Guimarães presidente do Banco BMG ademais a presença de Marcos Valério na Casa Civil no curso dos fatos ora em julgamento também é relevante porque segundo o próprio réu Delubio Soares confessou aspas a captação de recursos era uma especialidade do representante da SMPIB Delubio Soares admitiu que esse foi o motivo de sua aproximação ao com o acusado a aproximação ao acusado Marcos Valério e complementou aspas o dinheiro obtido como empréstimo permanecia disponível para a empresa ou para o próprio Marcos Valério e este mediante indicação do declarante efetuava pagamentos diretamente a fornecedores ou a alguém da direção estadual do PT numa segunda oportunidade agora com o objetivo de ampliar o número de diretórios municipais do PT e de partidos da base aliada no Congresso palavras de Delubio Soares e de partidos da base aliada no Congresso PT PL PSB PCdoB PP e parcela do PMDB e assim preparar as estruturas partidárias para as eleições municipais que se aproximavam foram efetuados outros empréstimos adotando-se o mesmo procedimento do anterior fecham aspas essa declaração se encontra nas folhas 442 a peça 85 volume 2 José o acusado Delubio Soares afirmou em juízo que as milionárias transferências de dinheiro foram realizadas porque o PT junto com os partidos da base aliada não só discutiu o passado mas o enfrentamento das eleições de 2004 foram as 16.606 o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores detalhou que do dinheiro repassado aos deputados federais foram aspas 75% para a dívida de campanhas dívidas anteriores assumidas e 25% para a preparação das eleições de 2004 entre o PT e os partidos se deu no ano de 2003 que eleitoralmente era um ano de entre safra sim ele diz aqui que é 2004 mas nós já vimos que os recebimentos grosso a parte essencial dos recebimentos se deram a partir de agosto de 2003 e não em 2004 ano de entre safra eleitoral ano que não tem eleição né percebe-se assim que a promessa de vantagem foi feita aos partidos da base aliada e não a eventuais aliados em eleições mesmo porque as eventuais alianças eram definidas pelos diretórios municipais em nível local a razão disso se colhe do depoimento do próprio acusado de Lúcio Soares segundo o qual aspas isso tem muito no Brasil às vezes tem um partido que é aliado em determinado estado e em outro estado os seus membros não se aliam isso ele alegou para dizer que não havia aliança no plano local assim ao repassar o dinheiro aos parlamentares que sequer eram candidatos eles decidiram como utilizá-lo pois receberam em espécie vinculando-se à prática de atos de ofício no sentido pretendido pelos réus ora em julgamento o acusado José de Seu portanto aparece nas duas pontas do esquema primeiro aparece com as promessas de vantagens indevidas ou seja de pagamento de dinheiro em espécie foram dirigidas exatamente aos deputados federais que com ele se reuniam na qualidade de articulador político segundo os pagamentos das vantagens indevidas foram efetuados por acusados que também se reuniam com o José de Seu Marcos Valério e Deludo Soares servindo-se servindo-se de numerário que obteve a aparência lícita através dos empréstimos tomados junto aos botos rural e BMG a conclusão que se extraz das provas juntadas aos autos ao contrário do que sustenta a defesa é a de que não é não aspas não é absolutamente comum o seguinte primeiro que estejam presentes em reuniões do ministro chefe da casa civil com os presidentes dos botos rural e BMG um publicitário que se aproximou do partido dos trabalhadores no segundo turno das eleições presidenciais de 2002 coordenadas pelo então presidente do partido José de Seu e ainda o tesoureiro desse partido não é tão pouco absolutamente comum segundo que os assuntos tratados não guardassem relação com as atribuições do então ministro da casa civil como por exemplo exploração de nióbio liquidação do banco mercantil essas não são áreas tradicionalmente tratadas por pela casa civil mas sim pelos ministérios técnicos pelo banco central etc nem com os interesses do publicitário ou do partido dos trabalhadores embora Marcos Valério e Delugue Soares sempre estivessem presentes terceiro a demonstração de o que é absolutamente incomum que as diretorias desses bancos precisamente as dos Rural e BMG tenham emprestado dinheiro logo a seguir as empresas de Valério que por sua vez repassava o dinheiro para as pessoas indicadas por Delugue Soares outro personagem ubico sempre presente nestas reuniões também não encontra qualquer resposta nos autos a alegação da defesa de José de Seu de que o acusado não tinha conhecimento de quem solicitava a audiência ele alegou que cabia ao chefe de gabinete da casa civil informar José de Seu sobre os pedidos de audiência existentes conforme testemunhou Marcelo Sereno o acusado José de Seu afirmou que nesta época das reuniões aqui mencionadas era de seu conhecimento que Marcos Valério possuía relacionamento com Delugue Soares depoimento de 20 de outubro de 2005 mais do que isso Marcos Valério já vinha frequentando a sede do Partido dos Trabalhadores desde o período em que o acusado José de Seu exercia a presidência do partido e a coordenação geral da campanha de 2002 e neste período o deputado Virgílio Guimarães do Partido dos Trabalhadores apresentou Marcos Valério ao senhor José de Seu a pedido de Valério que desejava conhecer os integrantes do futuro governo segundo as suas próprias palavras eu considero que o conjunto probatório contextualizado pela realidade fática refletida nesta ação penal ou seja a dos pagamentos efetuados por Delubio e Marcos Valério aos parlamentares com os quais o acusado de Seu mantinha intensas e frequentes reuniões coloca o então ministro chefe da Casa Civil em posição central posição de organização e liderança da prática criminosa como mandante das promessas de pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares que viessem a apoiar as votações do seu interesse entender que Marcos Valério e Delubio Soares atuaram agiram atuaram sozinhos contra o interesse e a vontade do acusado José de Seu neste contexto de reuniões fundamentais do ex-ministro é a meu ver inadmissível segundo a testemunha Fernanda Carina Somaggio os réus Silvio Pereira e Delubio Soares se reuniram por diversas vezes com Marcos Valério para que este atuasse em favor do governo federal junto a parlamentares federais como forma de reforçar a base aliada do governo fecha aspas é sabido que o reforço da base aliada era a atribuição direta de Disseu à frente da Casa Civil que assim definiu a sua função por ocasião de seu interrogatório judicial aspas o papel do articulador político do governo é levar que o governo tenha uma maioria na Câmara e no Senado que aprove os seus projetos que haja uma interlocução com os líderes dos partidos com as bancadas a minha atividade como articulador político era receber fazer reuniões ir ao congresso com os líderes com os líderes do governo com os líderes dos partidos para que o governo aprovasse no congresso nacional ou prestasse esclarecimento ou fosse fiscalizado ou respondesse a questionamento a denúncias esse era o papel que eu tinha folhas 16.639 a 16.640 José de Seu afirmou que os encontros para orientar o voto da base aliada eram mantidos especialmente com os líderes parlamentares e presidentes dos partidos e esses digo eu eram precisamente os beneficiários dos elevados pagamentos em espécie efetuados por meio de Delubio Soares e de Marcos Valério e que simultaneamente vinham recebendo essas orientações orientações do chefe da casa civil sobre o sentido que o governo pretendia dar as votações vejam-se as alegações de José de Seu em juízo a juíza quem era o interlocutor do governo federal nas negociações objetivando o ingresso dos partidos como por exemplo o PP PTB PMDB e PL na base aliada de Seu os presidentes e os líderes dos partidos na Câmara e no Senado aqueles que institucionalmente não somos nós que escolhemos representam os partidos a regra é que sejam presidentes dos partidos os líderes dos partidos na Câmara quando tem representação no Senado na Câmara e no Senado a juíza na época o presidente Lula e o senhor participaram dessas negociações José de Seu o presidente Lula não participava das negociações diretamente nós participávamos da negociação e levávamos a ele as propostas que ele podia aprovar ou não aceitar ou não a juíza só para esclarecer nós eram o senhor José de Seu doutora os que são responsáveis os líderes do governo na Câmara e no Senado eu que sou o articulador político do governo os responsáveis por isso digo eu uma função chave sem dúvida na perspectiva do relacionamento com os líderes partidários que com eles se reuniam frequentemente na casa civil conforme se extrai dos depoimentos dos próprios parlamentários beneficiários e de testemunhas ouvidas neste processo como por exemplo Valdemar Costa Neto que disse o seguinte em 2003 como líder da bancada do PL se reuniu muitas vezes no Palácio do Planalto com o chefe da casa civil o senhor José de Seu o Marcelo Sereno assessor chefe de gabinete do José de Seu disse o seguinte aspas o deputado Roberto Jefferson era líder do PTB e o falecido Martinez era o presidente do PTB à época à época eles iam ao Palácio do Palanalto do mesmo jeito que o presidente José Genuíno e o Silvio Pereira iam levar pleitos este é o depoimento em juízo de Marcelo Sereno também o depoimento do senhor Pedro Correia aspas as negociações políticas do PP com o PT ocorreram principalmente entre o depoente e o deputado Pedro R pelo PP e José Genuíno José de Seu Silvio Pereira e Marcelo Sereno pelo PT que as reuniões ocorriam no Palácio do Planalto que nunca ocorreu nenhuma reunião na sede do PP ou na sede do PT também depoimento sob o crivo do contraditório senhor José Janene outro líder juiz se o senhor puder detalhar um pouco a sua relação com esse núcleo do governo José de Seu Deludo Soares José Genuíno e Silvio Pereira o senhor tinha muito contato com eles ou não o Janene José de Seu na qualidade de chefe da Casa Civil tive contato com ele por duas ou três vezes dentro do gabinete dele no Palácio do Planalto senhora Sandra Cabral que também era secretária parece do senhor José de Seu disse ela que o senhor João Cláudio de Carvalho Genu já esteve no gabinete da declarante na Casa Civil por duas ou três vezes sempre acompanhando o deputado federal José Janene que não se recorda quantas vezes José Janene esteve no gabinete da declarante que era comum líderes e presidentes de partidos políticos se dirigirem a Casa Civil sem prévio agendamento para discutir nomeações de pessoas indicadas conforme discussão anterior nos respectivos ministérios ou órgãos que também era comum os líderes partidários buscarem informações a respeito de medidas provisórias projetos de lei e decretos legislativos a servidores públicos federais bem como discutir questões envolvendo greves no funcionalismo público disse prossegue a senhora Cabral todos os líderes partidários não só líderes frequentavam a Casa Civil inclusive eles têm acesso livre ao Palácio do Planalto José Borba o que consta da minha guardagem ao Marcos Valério e aos encontros e dos valores a mim atribuídos eu nem assinei porque não recebi e nem estava em busca de receber o recurso quando atuei nesse sentido foi em prol de buscar os espaços e eu frequentava quando possível a Casa Civil ao frequentar fica fica um pouco assim cansativo não é fácil os atendimentos enfim nós que fazíamos parte da base mas sempre estive em causa própria não estava e nem falei em nenhum momento pela bancada porque não me cabia não tinha função naquela época de líder fecha aspas as provas demonstram senhor presidente que os pagamentos estavam vinculados ao apoio parlamentar no Congresso Nacional e não a meras alianças eleitorais tanto é assim que o deputado Vadão Gomes do Partido Progressista afirmou que aspas a notória incompatibilidade ideológica entre o Partido Progressista e o Partido dos Trabalhadores no Estado de São Paulo razão pela qual aspas não houve qualquer tipo de aliança entre os dois partidos nos municípios mais importantes apesar dessa incompatibilidade o senhor Marcelo Sereno afirmou que o Partido Progressista aspas foi um partido que votou boa parte com o governo fecha aspas vale dizer o que só ocorreu em troca dos pagamentos em dinheiro e em espécie realizados por orientação de Delugio Soares ao senhor João Cláudio Genu que era o intermediário da cúpula deste partido junto ao grupo vale salientar que como afirmou o procurador geral da república aspas evidentemente a articulação política insere-se nas atribuições do mencionado cargo a questão é que essa base de apoio não podia ser formada mediante o pagamento de vantagens indevidas aos seus integrantes é exatamente neste ponto que está a censura penal a conduta de José de Seu e dos demais agentes envolvidos fecha aspas saliente-se que as instituições financeiras envolvidas em especial o Banco Rural também revelaram ter pretensões junto à administração pública federal em troca dos serviços fraudulentos que prestou aos réus serviços esses entre os quais se destacam é claro a lavagem de dinheiro promovida em proveito do esquema a senhora Cátia Rabelo confessou por exemplo o seu interesse em alterações das regras que influenciariam no cálculo do passivo do Banco Mercantil de Pernambuco porém desde a denúncia o procurador-geral já havia identificado outro centro de interesse dos correus do chamado núcleo financeiro interesse esse que os levaram a colaborar com o plano criminoso organizado por José de Seu e o seu grupo eis o que salientou a inicial acusatória eu cito o trecho da denúncia que corrobora isso que eu estou dizendo ilustrando a forma ardilosa e fraudulenta de gestão do conglomerado do Banco Rural observa-se que a documentação obtida junto às autoridades norte-americanas com base no acordo de cooperação em matéria criminal com os Estados Unidos da América demonstrou que o Banco Rural é efetivamente o proprietário da Offshore Trade Link Bank situado nas ilhas Cayman a razão pela qual os dirigentes do Banco Rural tem verdadeiro temor ao reconhecimento de uma vinculação formal entre o banco e a Offshore acima citada decorre justamente do fato de que a Trade Link Bank nestes últimos anos tem se apresentado como um suporte operacional de vários doleiros para a prática de evasão de divisas e lavagem de capitais em volumes bilionários estando envolvida diretamente em todo o escândalo conhecido como o do Banestado ficou provado que o Banco Rural tinha grande interesse nos rumos que a CPI do Banestado seguiria e essa CPI era relatada precisamente por um deputado do Partido dos Trabalhadores que influenciaria os votos de outros parlamentares o Banco BMG por seu turno também tinha pleitos junto ao governo federal em troca do fornecimento de dinheiro para o esquema segundo salientou o procurador geral na inicial o Banco BMG foi beneficiado por autorização por uma autorização para concessão de crédito consignado a prisionistas e aposentados pelo INSS esses fatos relativos a essa questão do BMG e o seu interesse nos empréstimos consignados são objeto do inquérito 2474 que tramita sobre a minha relatoria em relação ao qual eu proferi em agosto último a decisão de desmembramento sob pedido do procurador geral da república atendendo a pedido do procurador geral constata-se nos documentos juntados a estes autos fornecidos pela Câmara dos Deputados que na data da aprovação da medida provisória número 130 daquela casa legislativa houve pedidos para o adiamento e a retirada de pauta da medida provisória pedidos esses que foram rejeitados conduzindo a aprovação da norma por menos de metade dos parlamentares ou seja apenas 253 votos portanto todos esses fatos compõem o quadro que envolveu as reuniões do acusado José de Seu com os réus de Ludo Soares Marcos Valério e as diretorias dos bancos que se beneficiaram dessas medidas que eu acabo de mencionar o acervo provatório desses autos forma um grande mosaico no qual o acusado José de Seu é revelado como o negociador da obtenção de recursos utilizados no esquema de compra de apoio político que dependia também da atuação da sua atuação na casa civil para a composição da base aliada para isso o então ministro utilizou serviços do banco rural e do banco BMG que mediante supostos empréstimos disponibilizaram os já mencionados 55 milhões de reais na conta das empresas de Marcos Valério e dos seus correus do núcleo publicitário uma vez disponível uma vez disponível o numerário nas contas movimentadas por Valério Cristiano Ramon e Rogério esses réus atuaram de modo que os recursos fossem distribuídos aos parlamentares selecionados pelo então ministro e pelo seu grupo que contou na execução dessas ordens com a palavra de oração direta do principal representante no esquema criminoso que era o senhor Belúbio Soares senhor presidente eu proporia que fizéssemos um intervalo porque eu já tenho necessidade a sessão por 30 minutos que aguarde essa se reunirem responsabilidade que não a a e a a a a a A CIDADE NO BRASIL